O Campo do Transladário, nos Arcos de Valvês, acolheu no domingo a Feira Trocas e Baldrocas, dedicada em exclusivo a antiguidades, artigos usados e de coleção. Hoje é o arranque, a ideia é que isto se prolongue por muitos e muitos anos, e portanto é nesse ponto e nessa vertente que nós queremos também colaborar um bocado com este tipo de iniciativas, e que vamos ver se levamos o barco a Bom Porto. Esta Feira de Antiguidades, que se realizará sempre no último domingo de cada mês, pretende estimular o consumo, promovendo valores culturais do passado. Eu acho que vai correr bem, é a primeira iniciativa, é algo que já se faz em algumas cidades, e acho que é uma iniciativa importante, quer para quem vende, que faz algum, quer para quem compra, que pode comprar a um preço bastante acessível. Estou muito contente de estar aqui pela primeira vez em Arcos de Valvês, a fazer-se uma feira com este tamanho. Há 3, 4 anos uma associação tentou organizar uma coisa deste género, não funcionou. Neste momento eu penso que vai funcionar, até pelo número de aderentes que tem à iniciativa. Quem se quiser inscrever nesta feira pode dirigir-se à sede da Junta de Freguesia de São Salvador, Vila Fonche e Parada.